Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-vos mais um vídeo sugerido por uma de vocês, a Patrícia Matias, 96. Sugeriu que eu fizesse um vídeo em como é que eu conheci o meu marido e também a falar do casamento. Se vocês gostam deste tipo de vídeo, já sabem o que tenho que fazer. Fazer um gosto, subscrever ao canal, ativar o sininho das notificações que é sempre bastante importante. E também poderão seguir-me nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu passo lá a vida. E o meu nome do utilizador é Anabela Pilão. Bom, eu conheci o Orlando através de uma amiga que nós tínhamos em comum. Pelo Facebook, nós íamos falando todos os dias, mas eu disse logo que eu não tinha gostado muito dele por causa do bigode. Porque ele parecia muito mais velho do que ele era na realidade. E ele disse, ai mas eu agora já não tenho muito bigode. Até que no dia 2 de Fevereiro de 2013, nós encontramos pela primeira vez, ele conheceu-me logo, porque nós encontramos a primeira vez ali na estação da Damaia. Eu referi-me logo no mesmo dia, ele levou-me a conhecer a irmã dele mais nova e o cunhado. Eu me encaixei de vergonha, porque eu não estava mesmo nada à espera disso. Posteriormente conheci os filhos dele também. Bem, em Abril de 2013, nós adotámos esta pequenota, a Alice. Ela veio viver connosco, comigo, com a Guilmar e com ele. Ela está cheia de frio, porque está muito frio, não é meu amor? O Orlando também conheceu uma pessoa muito importante da minha vida, que é a Ivona. Agora, entretanto, o tempo foi passando. Nós, no dia 6 de Julho, fomos a um casamento a tomar de uma amiga minha. E o Orlando aí pediu-me em casamento ao meu pai. O Orlando e o meu pai gostaram logo muito um do outro, quando se conheceram. Entretanto, o meu pai já estava doente. Nós íamos muitas vezes daqui ao sábado à tarde visitá-lo, porque ele estava no hospital de Abrantes e faleceu lá. O meu pai faleceu no dia 5 de Dezembro, mas como nós já tínhamos isso em mente, e ele também era para vir cá, entretanto, como faleceu, não veio. Nós resolvemos na mesma casar, como uma homenagem ao meu pai, porque se nós já tínhamos tudo combinado e tudo acertado para isso, não quisemos adiar mais. E também o meu pai iria ficar muito feliz e muito contente de saber que nós nos iríamos casar. O meu pai faleceu e tive sempre ao meu lado pessoas fantásticas, principalmente a minha prima Ivone, que esteve sempre ao meu lado e apoiou-me imenso, outras pessoas também. Entretanto, passaram 15 dias, nós começámos a tratar dos papéis para o casamento, porque tínhamos já tudo tratado, e marcámos o casamento para o dia 20 de Dezembro. Eu tive direito a despedida solteira no jantar de Natal da lavandaria, porque as meninas quiseram dizer algumas palavrinhas. Chegou ao dia do casamento, ainda vim aqui... Oh, não, não vim aqui. Não, ainda vim aqui a dar um beijinho à minha amiga Verinha e ao Bruno, que tem aí a papelaria. Depois fui com a minha amiga para o casamento, que foi na Conservatória do Registro Civil de Lisboa. É um edifício mesmo perto do Marquês de Pombala. Lá vocês podem tirar o certidão de nascimento, certidão de casamento, podem tirar o vosso cartão de cidadão. Vocês veem logo um edifício espelhado que está ali, mesmo quando se vai para o Saldanha. E nós casámos, não sei muito bem a que horas foi, penso que foi às 10h30, por aí. Só assistiram poucos convidados, só mesmo os mais importantes. Apesar de alguns não terem podido ir, e também, dado que o meu pai faleceu, tinha falecido há relativamente pouco tempo. Não quisemos estar a convidar muita gente, nem a fazer assim uma grande festa, porque o momento também não era para isso. E tive a autorização dos meus irmãos, porque nós pedimos a opinião aos meus irmãos e aos nossos familiares. Eu, nesse dia, tive dois buquês, um de rosas e outro, que eu até vos posso mostrar. É este buquê, que ele é assim, já não me lembro muito bem quais são as flores. E depois, foi interrompida por Orlando, que ele ligou-me agora. E foi este buquê, a madrinha do Orlando, é que o secou. Eu gostei muito deste buquê, mas gostava mais do outro, que era no ramo de rosas, que a minha amiga me ofereceu. E eu fiquei com muita pena, porque se eu soubesse, tinha oferecido este buquê antes a Nossa Senhora de Fátima. E eu ofereci o outro, que eu gostava mais. Este buquê já fez seis anos, no dia 20 de Dezembro, e está aqui impecável. Entretanto, depois do casamento, nós fomos tirar fotografias para a Avenida da Liberdade. Tenho algumas fotografias, e eu adorei muito que tivéssemos ido lá tirar fotografias. Nesse dia estava tanto frio, tanto frio, tanto frio, tanto frio, tanto frio, tanto frio, meu Deus, eu ia congelando. Depois, fomos almoçar no restaurante da nossa amiga e do marido da nossa amiga. Almoçámos por lá, entretanto, os meus óculos, porque tem sempre que haver alguma coisa. Além dos meus óculos que caíram, tive que ir à Benfica, porque foi uma sexta-feira, graças a Deus. Estava o óculista aberto, fomos lá, e ele arranjou-me os óculos. A noite de Nupcias foi passada no hotel em Lisboa. Eu gostei muito do hotel, só não gostei que eles me tivessem posto num andar de cima muito alto, porque eu tenho medo de alturas, e aquilo fez-me um pouco de confusão. De resto, gostei muito do hotel. Foram muito hospitaleiros, muito simpáticos. Nós já tomámos o pequeno almoço no dia seguinte, nesse hotel. Também o pessoal todo muito simpático. Dia 21. Nós fomos para Castelo Branco, para o Ladebeiro. Passámos a nossa lua de mel lá no Ladebeiro. No dia 23 de dezembro, fomos até a Serra da Estrela, que era um sítio que eu queria muito, muito, muito ir e estava muito ansiosa por ir. Eu adorei. Foi o dia mais feliz da nossa lua de mel. Foi ter ido lá à Serra da Estrela, porque era uma coisa que eu queria muito, muito. Só foi pena que ele não estava a nevar. Ainda nos perdemos por lá. Estava muito, muito, muito frio. Percorremos aquelas terrinhas todas. Passeámos. Vemos o Rio Zésar. Tem realmente paisagens espetaculares. Eu aconselho muito vocês a irem lá à Serra da Estrela. Mesmo no inverno, quando não está a nevar. Porque só aquelas paisagens são deslumbrantes. Passámos pela Covilhã, que eu já não ia também há imenso tempo. Vimos o presépio em manteigas. Almoçámos em manteigas. Ah pá, eu adorei muito, muito. Esse dia da minha lua de mel foi o dia que eu mais adorei. Relativamente ao Natal, nós passámos lá o Natal. Eu chorei, chorei muito. Porque foi o primeiro Natal sem o meu pai. Então, eu partei muito de chorar. Pronto. E agora já fizemos seis anos de casamento. Vamos fazer sete anos de namoro, dia 2 de Fevereiro. E o casamento não é fácil. Muito pelo contrário. Tem muitas curvas e contracurvas. Nós, ao longo do casamento, já discutimos muito. Já lutamos muito pelo nosso casamento. Como acho que é em qualquer casal, não é? Porque um casamento não é um mar de rosas. Não desistimos. Porque acho que as pessoas têm que lutar por estar unidas e juntas. Todos os dias há uma descoberta. Todos os dias pode haver alguma dificuldade. Mas nós temos que saber ultrapassar. Temos que nos compreender uns aos outros. Não temos que dar ouvidos a terceiros nem a quartos. Às vezes, porque há pessoas que pensam que nos estão a dar bons conselhos e que nos estão a fazer bem. Estão a fazer mal. Porque há pessoas que pela frente há uma coisa e depois por trás só nos querem ver pelas costas. E estão-nos a fazer uns vestidinhos. A cortarem-nos na casaca, como se costuma dizer. Todos nós temos que lutar pela nossa felicidade. E é isso que eu aconselho. Lutarem pela vossa felicidade. Não desistirem às primeiras contrariedades. Também não se acomodem. Se vocês são infelizes, não se acomodem. Se vocês estão naquela fase em que o vosso casamento está difícil. Mas vocês querem que ele continue, que sejam persistentes, que conversem com o vosso companheiro, ou com o vosso marido, ou com o vosso namorado, não sei. É claro que também há pessoas que não valem a pena. Porque há certas situações em que mais vale cada um ir para o seu lado do que estarem os dois a sofrer. Principalmente quando há filhos envolvidos. Sinceramente este foi um pequeno testemunho que eu quis aqui deixar. Porque vocês me pediram para fazê-lo. Este foi o vídeo. E agora, claro, temos mais um grande incentivo para ficar unidos. Temos o nosso César, que é o nosso Ai Jesus, o nosso netinho querido. Que nós amamos muito. E temos a nossa Ana também. E o nosso Gerro. E estamos muito felizes. Pronto, e desta é que é. Vamos pedir com um grande beijinho. Gosto muito para vocês todos e todas. E nós vemos no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.